Destaque, destaque, destaque. O Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia, só alegria, né, Madureira? Ontem não teve, né, Madureira? Ontem suspenderam tudo, né? O luto pela morte do ex-governador Pedro Pedro Ocian, deveria ter havido na Câmara Municipal uma sessão solene à noite, para recepção de, do governador Reinaldo Zambuja, do prefeito Marquinho Strade, da parceria para solução de vários problemas da cidade, reivindicação feita pela Câmara Municipal. Ficou pra outro dia, né, até porque hoje, hoje tem, né, Madureira? Hoje tem sessão solene na Câmara Municipal, aliás, no Rubem Gil de Camilo, para a entrega de títulos e medalhas de homenagem às pessoas que prestaram relevante serviço a Campo Grande, na programação do aniversário da cidade. Falei certinho, Madureira? Certinho? Então, hoje, às sete horas da noite, tá certinho, Madureira? A hora? Sete horas da noite, no Rubem Gil de Camilo, reunião solene da Câmara Municipal para homenagear pessoas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Brasil, que prestaram relevantes serviços a município da capital do estado. Então, todos convidados para hoje à noite na Câmara Municipal, aliás, no Rubem Gil de Camilo, é, sessão solene da Câmara Municipal. Bom, o, falando ontem aqui no, no programa, do, do crime organizado que se estabeleceu dentro do sistema penitenciário brasileiro, por extensão a Campo Grande, é claro, todas as capitais, as principais cidades do Brasil, estão contaminadas pela organização criminosa que se constituiu nesse país através de várias denominações, eu citei aqui que tem mais denominação, eh, de, mais denominação de grupos criminosos no sistema penitenciário do que, eh, partidos políticos, né? Então, mais ou menos empate, mas, né? Trinta, quarenta. O, e ontem, para contribuir com este, este aumento, o Supremo Tribunal Federal, eh, anulou a lei do estado de Mato Grosso do Sul, que obrigava as concessionárias em promover o bloqueio dos celulares dentro das penitenciárias do estado de Mato Grosso do Sul. O Supremo Tribunal Federal transferiu toda a responsabilidade para os estados. E, e, tá certo, né? Eu, ah, ah, desde que foi, eh, editada, eh, sancionada a lei pelo governador ainda André Putinelli, ou fizemos uma crítica aqui com, com muita responsabilidade sobre a total impossibilidade das operadoras, eh, bloquearem o, o sistema, eh, no, nos presídios, até porque, na, ela não tem como entrar no presídio e bloquear a, a, a concessionária bloqueia uma região e ao bloquear a região, eh, bloqueia, além da, 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 da penitenciária, bloqueia também o entorno, quer dizer, os bairros em volta da penitenciária seriam prejudicados. Então, não havia como fazer isso, o estado teria que fazer dentro das, das penitenciárias, mesmo que numa eventual, eventual possibilidade de se dividir a despesa com as, com as, com as concessionárias, não sei se é o caso, agora, hoje de manhã, o secretário de justiça e segurança pública já disse que está providenciado que em, no máximo um ano, todos os celulares das penitenciárias do estado estarão bloqueados. Até lá, né, até lá o, o, o quatro, três G, me parece que o três G já tem bloqueio, mas o pessoal não vai esperar o, quem, ó, quem, quem tem três G sou eu também, eu tenho três G, agora, preso tem quatro G, cinco G, dez G, já está bem longe de mim, né, eles têm muito mais facilidade em, em, em obter a tecnologia mais avançada do que nós aqui, nós pobres mortais assalariados aqui fora neste estado. O governo está propondo aí a privatização da Eletrobras. Nós conversamos ontem aqui com o presidenciável do PPS, o Cristóvão Guarque, e ele tem uma posição intermediária, até sensata, né, com relação às privatizações. Ele acha que desde que não prejudique a população e que possa interromper o ciclo de, de corrupção dentro das empresas, ele acha normal. Eu, eu tive até muito recentemente um pensamento, muito, é, é, muito radical contra as privatizações. Eu acho que, achava que não devia privatizar nada, que o Estado devia tocar. Hoje, depois do episódio do, do Petrolão, da Lava Jato, eu chego à conclusão de que, é, o Fernando Henrique errou exatamente em não ter privatizado todas as empresas, grandes empresas nacionais, incluindo aí a Petrobras, não só a Petrobras também, porque se a Petrobras tivesse sido, é, privatizada, teria evitado todo esse ciclo de, de corrupção, de propina, de lado age, esse aparelhamento que o governo fez, a empresa, teria sido evitado, aí os, a empresa seria controlada pelos acionistas, acionista não ia permitir, de forma alguma, como não permite a Vale do Rio Doce e outras grandes empresas que foram privatizadas nesse país. Então, é preciso que tenha, é claro, eu acho que tudo tem que ser feito com muita discussão, com muito debate, porque o tema é polêmico, mas o governo tem que aproveitar essa oportunidade para entregar para a iniciativa privada aquilo que é da iniciativa privada, o governo tem que tocar aquilo que é do governo, o governo tem que produzir petróleo, tem que, essa Petrobras distribuidora, o governo tem que sair vendendo gás, né, gás de cozinha, é, 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 mantendo posto de gasolina, o governo tem que cuidar das suas, das suas obrigações e competências, deixar o, o, a iniciativa privada, tocar o que é da iniciativa privada, como, é, é, distribuição de energia elétrica, é, distribuição de petróleo, venda de petróleo, geração de energia, isso é coisa da iniciativa privada, o que o Estado tem que ter muito cuidado em ter as salvaguardas nos monopólios, principalmente na energia elétrica, né, porque envolve aí problema de segurança, de segurança nacional e tal, então, acho que tem que ter essas salvaguardas, mas a produção e a geração devem ser entregues à iniciativa privada, concordando aqui com o Cristóvão Buarque e discordando lá da esquerda, da extrema esquerda brasileira, que preferia que tudo fosse, é, é, estatizado, que tudo fosse entregue para o Estado tocar, um Estado como o Estado brasileiro, que em estado de calamidade, não toca nada, né, usa esses equipamentos, usa essas empresas para aparelhar, para apadrinhar, para colocar apadrinhado, para fazer grandes negociatas políticas, como infelizmente, lamentável e desgraçadamente aconteceu com a Petrobras. O, cumprimentar o deputado Júnior Mock, presidente da Assembleia Legislativa, que dá aniversário ainda hoje, e o ex-deputado Antônio Carlos Arroio, que também aniversaria hoje. Ontem foi um dia muito triste, né, porque foi, a gente se despediu de o, daquele que foi, é, longe, longe distante, o melhor governador que já passou por esse Estado, foi o Pedro Pedro Oceano, aliás, passou por este Estado de Mato Grosso do Sul e passou também por Mato Grosso, tanto que o governador de Mato Grosso, Pedro Taxi, esteve aqui, trouxe uma bandeira de Mato Grosso para colocar junto com a bandeira de Mato Grosso do Sul, em cima do caixão do, do Pedro Pedro Oceano, reconhecimento do Estado que ele acreditou. Aliás, eu, uma, não sei se é novidade, pra, pra mim não é, porque já sei há muito tempo, Pedro Oceano sempre foi contra a divisão do Estado. Ainda muito recentemente, antes dele falecer, estive com ele lá na Associação dos, na Acresul, e perguntei, né, provocando se ele ainda era contra a divisão do Estado, ele me falou, meu filho, agora que eu sou contra, sabe? Naquele tempo era contra e por algumas razões, hoje, por, tá, a, comprovadamente, se o Estado não tivesse sido dividido, seria hoje, é, Mato Grosso inteiro seria hoje um dos maiores, se não o maior Estado brasileiro, o Estado de, junto com São Paulo, Minas Gerais, inserido ao contexto aí dos Estados do Sul do país, seria o nosso Mato Grosso. Infelizmente, o Mato Grosso cresceu, Mato Grosso do Sul cresceu, mas os dois juntos teriam sido, é, se transformaram num grande Estado. Ele tinha a filosofia de que nunca dividir, sempre somar. E mostrava, né, várias entrevistas que fiz com ele, mostrava, antes da divisão, que o, 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 o tamanho do Estado, o tamanho da riqueza do Estado, o futuro Estado, a potencialidade do Estado, estava no seu tamanho, na sua dimensão territorial. E citavam como exemplo a China, porque a China é um dos maiores países do mundo, porque é grande, os Estados Unidos, o Canadá, é, a Índia, né, ele citava vários, vários estados que iam, que, que estavam em pleno, é o próprio Brasil, né, como grande extensão territorial. Eu sempre defendia, ele sempre foi contra a divisão do Estado. O Pedro Taques fala aqui que ele, o máximo que ele, que ele permitiu foi a divisão territorial, mas não, não permitia a divisão das, do, do, das pessoas, da cultura, tal, do Estado. Agora, ele, ele, infelizmente, ele não conseguiu evitar a divisão do Estado e também não conseguiu evitar uma divisão que não havia inter, integra, interação nenhuma, que era a questão cultural. De Cuiabá, nós não herdamos nada, né, a não ser Corumbá, que tem um, um certa, eh, afinidade com Cuiabá, nós aqui do, de Campo Grande, desse Sul, aqui, tirando Corumbá e Nadal, não herdamos nada de Corumbá, de Cuiabá, nem o, nem o sotaque e nem o Guaraná ralado. A única coisa que nós herdamos do Mato Grosso, do, do, lá de Cuiabá, eu sempre faço questão de, de afirmar, foi o nome do Estado, Mato Grosso, né? Isso aí nós herdamos, ficamos, e quem tentou, eh, trocar, quebrou a cara, né? Quer dizer, Mato Grosso, quem nasceu Mato Grossense, vai morrer Mato Grossense, do Norte ou do Sul. Essa foi a grande herança de Cuiabá. Agora, o doutor Pedro Pedro Oceano, foi um grande governador, não só pela, pela obra que foi, mas ele é, o pessoal chama de visionário, mas ele tinha uma visão que ele tentava, ele tentava aplicar, eh, eh, por exemplo, o Bolsa Família, que hoje o pessoal fala tanto, ele começou aqui no, no estado de Mato Grosso do Sul, antes de, de se pensar nisso, ele já criou aqui, e a dona Maria foi criticada por isso, inclusive eu critiquei muito a dona Maria, foi chamada de Maria Panelão, por causa de um programa social, que foi um dos programas sociais mais bem elaborados da, da, do, dos programas que já surgiram até o Brasil, até porque não dava as coisas pra pessoas, para as pessoas, era, subsidiava o produto, né? Você, eh, os beneficiários do panelão, da dona Maria Aparecida, do governador Pedro Pedro Oceano, pagavam pelo panelão, era um preço subsidiado, porque não pagava ICMS, porque ele trocava o produto da cesta básica, que era distribuir das pessoas, né? E empresas, né? Empresas que deviam ICMS pro estado, negociava tal, e o produto chegava bem mais barato. Depois do, do, do panelão, é que surgiu o, o, a segurança alimentar do Zeca do PT, é que surgiu a Bolsa e Bolsa Família do Lula, que teve tudo depois daquilo, do, do, da visão, do visionário Pedro Pedro Oceano. É claro que, ah, as homenagens que se tenta, que se prestam hoje a ele, e que se estende ao nome do Parque dos, dos poderes, né? Ontem o deputado Paulo Correia já apresentou um projeto, para que seja Parque dos Poderes Pedro Pedro Oceano, eh, PPPPP, quatro P's, e o, o, o vereador Chiquinho Teles, né? Líder do prefeito na Câmara Municipal, vai apresentar um projeto para, eh, denominar Pedro Pedro Oceano, toda esplanada da rodoviária, da, da, da rodoviária de Campo Grande. Por quê? Por que colocar também na esplanada rodoviária? Porque o Pedro foi o homem que, 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 como administrador da rede ferroviária federal, como administrador da, da Noroeste em Campo Grande, como engenheiro residente da Noroeste em Três Lagoas, foi o governador ferroviário, ele foi, foi, como, a toda a vida pública dele foi, eh, começou nos trilhos da, da, da Noroeste como dirigente, como grande dirigente que foi daquela empresa. Então, tudo que se fizer em homenagem ao Pedro Pedro Oceano, eu ainda acho muito pouco. Falei e tá falado. Jum, ele foi, ele foi, ele foi, he